Asbram Entrevista com Carlão da Publique. Olá pessoal, esse é o primeiro episódio de uma nova web série aqui no seu agronegócio. Estou falando do Asbram Entrevista e eu tive a honra e a felicidade de ser convidado para apresentar esse projeto maravilhoso que a partir de agora vai mostrar para você toda semana um associado lá da Asbram. Asbram você já sabe, é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Mas para a gente começar explicando o que vai acontecer aqui e a primeira pessoa é lógico que eu pensei em trazer, minha querida amiga Beth Chagas, que é a presidente executiva lá, ela que manda a chuva lá. Vice-presidente, presidente é o Daniel. Olha, o Daniel é o presidente institucional e ela é a presidente executiva. Vamos colocar assim, vai. Ô, Beth, tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Muito bom, muito trabalho, tudo muito bom, céu de brigadeiro. Tirando a pandemia, estamos com céu de brigadeiro, céu de outono. Escuta, olha, eu tenho certeza que essa websérie que nós estamos estreando aqui, disse a Asbram Entrevista, eu fico muito lisonjeado de ser o apresentador desse projeto, vai fazer um enorme sucesso, vai aproximar os associados da Asbram. Com certeza. Dá conta. Enfim, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa iniciativa e depois a gente falar um pouquinho da Asbram para explicar os detalhes. Tá. Então, deixa eu te contar um pouco. A Asbram tem 21 anos, é uma associação relativamente muito nova, né? E a gente tinha uma categoria de associado que era o produtor de suplemento mineral, que eu costumo dizer, aquele cara que faz comida de boi e vaca, tá certo? Então, a questão de 8 anos atrás, a gente quis, até usando o que já deu certo no mercado, né? Porque a gente não precisa inventar a roda, a roda já tá aí. Fazendo aquilo que a ANDA faz, né? Onde junta o produtor de fertilizante com o produtor de matéria-prima, a gente trouxe essa modalidade pra cá. Então, além de ter o associado produtor de suplemento, nós passamos a ter uma nova categoria, que é o produtor de matérias-primas. E isso veio pra trazer um bem-estar muito grande pra associação. Porque antes, durante a nossa reunião, o cara ficava falando porque não tinha matéria-prima tal, não tinha matéria-prima X, mas não adiantava. A conversa ficava uma conversa de surdo e mudo, né? Porque ele não tava presente. Então, nós trouxemos esse associado, criamos essa categoria, esse associado correspondente, que é o cara que produz a matéria-prima, que é usado pelos associados produtores de suplementos da Asbram. E você sabe, Carlão, que é uma coisa muito interessante. Ali eu diria que começa uma nova Asbram, entendeu? Porque no primeiro momento foi, óbvio, um pau que não tinha tamanho, todo mundo querendo discutir. E depois a gente começou a ver que nós todos estamos no mesmo barco, né? A dificuldade, muitas vezes, da falta de matéria-prima, não é porque o produtor quer ou quer ganhar mais. É porque existe N coisa. E com isso trouxe uma solidificação pra os associados da Asbram se entenderem muito melhor. Porque ele pode discutir em casa, ou seja, eu brinco, lavar roupa suja dentro de casa, tá certo? Isso foi ficando cada vez melhor. E a gente foi angariando um número maior de associados. A gente já começou bem, porque nós já, naquela época, começamos pelo líder de mercado, que era um cara que era muito amigo e que veio e ele foi puxando todo mundo. Hoje nós temos 22 produtores de suplementos, nós temos 55 produtores de suplementos e nós temos 23 produtores de matérias-primas, né? Que agora virou 21 porque houve algumas fusões. E o que aconteceu? Esse associado, ele paga mais caro, ele tem algumas coisas, né? Porque, na realidade, ele, quando vem numa reunião da Asbram, você vê em várias, que a gente tinha o dia inteiro antes da pandemia, ele podia economizar o mês inteiro de viagem. Ali ele fazia todos os negócios, né? Uai, você entrega na bandeja todos os clientes pra ele. Mas também ele me resolve todos os problemas, né? Porque quando a gente precisa falar com ele, ele tá presente conosco. Você participou de várias reuniões. Só que, ao longo dessa pandemia, a gente continuou fazendo as reuniões online. A gente tem tido um público muito expressivo. Geralmente, tem mais de 100 pessoas. Mas não tem mais esse calor humano, né? Do cara que é o produtor de matéria-prima, tem que estar vendendo a matéria-prima. E a gente ficou conversando e falou, puxa, a gente tá devendo... Nós estamos devendo alguma coisa pra esse associado. E pensa aqui, pensa ali. Puxa, tem um cara que é nosso amigo, que trabalha pra gente, que é bom de conversa. Vamos chamar o Carlão pra entrevistar esses caras. Porque, de novo, ele tá tendo, provavelmente, coisas novas que ele tá fazendo na empresa. Houve algumas fusões. E a gente, na hora da reunião, a gente traz todo um bom palestrante, uma boa conversa. Mas não tem essa troca, né? O que esse cara tá fazendo? Nós fizemos alguma live só com ele, mas achamos que não era. Então, o público, em geral, vai ter oportunidade de conhecer essas empresas. No primeiro momento, o projeto, é trazer esse sócio correspondente pra que você entreviste, veja o que ele tem de novidade, quais são os anseios dele, quais são os planos dele de investimento. Porque, veja, Carlão, a gente tá atravessando uma mudança no nosso ciclo pecuário. A pecuária vai mudar, tá mudando de patamar, né? Depois que a gente começou as nossas estatísticas muito bem feitas, e a gente descobre que a gente só consegue suplementar corretamente 70 milhões de cabeças de gado no rebanho de 215, tem alguma coisa aí muito grande pra gente crescer. Então, nós costumamos dizer que tem dois Brasis, pelo menos um Brasil pra crescer vai ter. Então, nós notamos que isso vem acontecendo nos últimos três anos, essa mudança, esse crescimento grande, né? A gente sabe que hoje proteína animal é uma coisa procurada no mundo inteiro, e o Brasil se tornou um grande produtor de proteína animal. Então, todo esse povo tá fazendo o quê? Tá ajudando a pecuária brasileira, né? Esse produtor de matéria-prima, ele tá trazendo tecnologia. Então, você vê que tem coisas fantásticas. Eu até brinquei, né, antes da gente começar a entrevista, que você vai ter uma aula de pecuária fantástica. Eu tô quase te invejando no bom sentido, entendeu? Porque você vai falar com esse pessoal todo. Olha, eu sou um privilegiado. E como a gente, obviamente, essa série é uma série que a gente vai gravar, eu já fiz algumas conversas, eu posso... Olha, eu tenho certeza que posso dizer pra vocês todos aqui, e pra você, viu, Beti, que você tá falando que são 22, inicialmente, um projeto para os sócios correspondentes, mas eu tenho certeza absoluta que esse projeto já virou, e nós vamos fazer aqui, pelas minhas contas, 22 com 53, tem projeto para mais de ano aqui. Então, nós vamos... Eu acho... É uma nova websérie, esse Asbra Entrevistas, viu, Beti? Eu acho, Carlão, você sabe que você tem razão, porque é interessante. Você vai levar essas... Nós vamos levar essas entrevistas para as redes sociais, para as mídias dos nossos associados. Quanto a gente no campo, quanto o pecuarista não vai querer assistir isso? Você já parou para pensar? Quanta tecnologia nova que está surgindo? Quanta coisa que nós estamos caminhando para frente? Eu acho que, nesses últimos três anos, o que a pecuária evoluiu é uma coisa gigantesca. É como se a gente estivesse vivendo nos anos 70, no caso da proteína vegetal. Então, eu acho que esse projeto é um projeto que não tem como dar errado. É um projeto que vai, inclusive... Eu acho que nós vamos ter outras coisas no caminhar da história, porque diz que se faz o caminho ao caminhar, né? Pois é. Ninguém já falava isso. Então, eu acho que a gente começou num caminho pequeno, mas eu acho que o caminho é muito mais longo do que a gente está imaginando. Ô, Beti, pelas conversas que eu tive, o pessoal está numa felicidade com a Asbra, muito grande, mesmo com esses tempos bicudos, as pessoas estão aí falando, você está fazendo as reuniões virtuais, enfim. Eu acho que a Asbra realmente tem um reconhecimento dos seus associados muito forte. Então, eu queria parabenizar você pela iniciativa e agradecer aqui pela escolha do apresentador, viu, Beti? Ah, com certeza. E sabe, Carlão, eu descobri que uma coisa que a gente fez ao longo desses últimos anos, principalmente nesses últimos oito anos, a gente trouxe esse associado como parte... Ele é dono da Asbra. A Asbra não tem dono, como toda associação deveria ser. Mas, geralmente, as associações, elas terminam formando panelinhas. O ser humano é desse jeito, né? A Asbra rompeu com isso. Todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo ajuda todo mundo. Você vai dizer, Beti, então isso é uma maravilha. É uma maravilha, porque as pessoas podem ser. Nós hoje estamos vivendo num mundo pluralizado, concorda? Num mundo onde a grande palavra do momento é empatia. Então, eu não preciso sair correndo, matando alguém, porque eu tenho direito a um mercado. Ainda mais no nosso caso, porque o mercado está aí esperando todo esse povo crescer junto. E eu acho que a pecuária, eu que passei pela proteína vegetal e vim para a proteína animal, ela tem uma característica muito interessante. O pessoal é mais desinibido e é mais simples, entendeu? O ego, eu diria que é um pouco menor, aqui no nosso caso. Então, eu acho que esse programa nasceu com sucesso. Eu não sinto de outra maneira. E quero lhe agradecer muito, porque eu vi também os seus olhos brilharem, tá? E isso é muito bom. E a gente sabe que nós temos dado o melhor que nós temos para os nossos associados. A gente está aqui, eu costumo dizer, a gente está aqui para servi-los, entendeu? E a gente tem procurado servi-los muito bem. E você está me falando uma coisa que é de se esperar. Quando a gente trabalha bem, o retorno vem, né, Carlão? Com certeza. Aqui eu acho que está tendo uma junção de tudo isso, né? Bom, gente, então esse foi o primeiro episódio, o episódio de abertura aqui, de explicação do que vai ser essa websérie As Bram Entrevista. Eu conversei com a Elisabeth Chagas, que eu brinquei lá no começo, apresentando com o presidente executivo, ela é a vice-presidente executiva, o Daniel, que é o nosso presidente. Aliás, esse formato das mulheres é show de bola. Você tem uma diretoria institucional, mas, ó, quem carrega o piano que leva esse pianão aqui, está aqui. Por isso que eu brinquei que ela é a presidente executiva. Ô, Bete, obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz de ter sido escolhido para fazer essa apresentação. Eu agradeço, porque não se esqueça que você é parte integrante do projeto. Nós descobrimos essa fórmula juntos, numa conversa. Isso é muito importante. E, Carlão, eu lhe desejo muito sucesso, porque eu sempre acreditei que sucesso só vem antes de trabalho, no dicionário. O trabalho vem antes sempre. E nós temos trabalhado tanto que eu acho que o sucesso é uma coisa que tem que vir, é inevitável, né? E pode ficar sossegado, que aqui a gente faz as coisas com muito exelo, com muito amor, com muito carinho, mas a gente sempre procura guardar o ego debaixo da caixinha, debaixo da mesa, tá? Maravilha! Essa associação, a Asbram, realmente pensa no pecuarista antes de qualquer coisa. Show de bola, gente! Então, vocês já viram como é que vai ser o estilão desse negócio aqui. A Asbram entrevista toda semana vai mostrar para vocês um associado da entidade, vai mostrar o que ele faz, vai mostrar quem é o sujeito lá, que é o representante, ou é o presidente, ou é o fundador, ou é o diretor, enfim. Vai vir uma pessoa para falar dele, para falar do negócio que ele atua e para falar da relação dele com a Asbram. É isso aí. Você não perde por esperar a partir de agora, toda semana, aqui nas redes sociais da Asbram e o Mundarejo do Brasil. Assistam! Assistam, hein! Tchau, Carlão! Um beijo e sucesso! Valeu, gente! Obrigado! Eu vejo todos vocês no próximo episódio, hein!